Mas eu, professor, aqui o engenheiro Carlos Eduardo Guedes, do Nascimento, ele é bacharel em ciências navais pela Escola Naval, engenheiro naval pela Escola Politécnica da USP, mestrando e pesquisador na área de manobras de navios, experiência profissional na manobra de navios de guerra, projeto de navios submarinos e simulação numérica. Eu vou trazer aqui o professor Carlos Nascimento, deixa eu só, fugiu aqui o pouco a pausa. Boa noite, professor Carlos Nascimento, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no canal, é um prazer estar aqui com a gente. Boa noite, Montez, eu que tenho a agradecer e a honra por estar aqui, agradecer ao Beckman, a todos os professores, a você e a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra poder passar um pouquinho do meu conhecimento, e também experiência prática, tanto nessa parte de navegação, quanto na parte de engenharia naval. Fica à vontade agora para você passar, porque para quem está interessado, as pessoas que estão interessadas, e aqueles que ainda estão pensando, né, conhecer um pouco mais da disciplina do professor Carlos Nascimento. Fica à vontade, faça tudo isso. Bom, eu vou ministrar uma disciplina bem breve, uma disciplina de aproximadamente 10 horas. E qual o objetivo? Como o professor Beckman falou, muitas vezes o advogado que não vem da área marítima, que não fez uma escola de marinha mercante, que já não está no meio marítimo, ele tem uma lacuna de conhecimento relacionado ao meio marítimo de navegação, a parte de engenharia naval. Então, isso ele pode desenvolver ao longo de anos, trabalhando numa companhia de navegação, ou no jurídico de algum lugar. Porém, aqui, o meu objetivo, né, a minha missão, é dar todo esse conhecimento de navegação e de parte de engenharia, de conceitos mastigado, né, e condensado, e mostrar o caminho para garantir que esse profissional, ele vai ter esse background, e não vai ficar atrás na hora de entender o contexto de diversos acidentes que vão envolver navegação, ou, enfim, praticagem, a questão de abocador, a parte de tripulação, então, e parte de engenharia naval também, temos muitos acidentes aí relacionados a falhas de equipamentos, então, é importante ter um background que consolida todo esse conhecimento. Então, eu vou, para ilustrar aqui, né, tivemos, infelizmente, um acidente, né, em Santos, nesse domingo, eu vou compartilhar aqui uns slides, colocar só uma breve imagem, né, Dá para visualizar aqui? Conseguindo visualizar? Já está na tela. Então, a gente tem, só contextualizando aqui, a gente teve, né, muita gente, né, foi noticiado na mídia, a questão do Ever Given, né, que bloqueou lá o canal do Suez, um acidente da navegação, então, com certeza, um trauma e muito, uma parte judicial é muito grande envolvida, né, a gente teve também, nesse domingo, o navio da Hamburg Sud acabou colidindo com o terminal lá no Guarujá, em Santos, então, imagina um advogado que vai engajar numa causa dessa, né, o que ele tem que saber relacionado à navegação, relacionado a, qual é a dificuldade envolvida, por exemplo, no profissional que vai tirar esse navio, né, o prático, os oficiais de marinha mercante, a tripulação que vai estar nesse navio, então, pensando nisso, né, a minha disciplina, eu vou abordar seis tópicos, tá, bem, resumidamente, primeiro eu vou falar bastante da navegação, né, desmistificar isso, porque alguém que é formado em direito não tem, às vezes, noção nenhuma de navegação, né, e como o próprio Beckman mostrou, o linguajar, né, os equipamentos que são utilizados, as questões, sem entrar na parte complicada, mas mostrar isso de uma maneira simplificada, conceitual, que vai ser útil mesmo, mostrar isso de maneira prática para o aluno, tá, então, a parte relacionada à navegação e toda a marinha mercante, vou dar também um background, lógico, não tem como substituir uma faculdade de engenharia, mas os conceitos principais dos aspectos de marinha, a parte de projeto de navios, né, entender que o navio, ele é projetado com um objetivo, então, ele tem que cumprir uma série de requisitos na parte estrutural, na parte de manobra para conseguir entrar no porto, no comportamento do mar, por exemplo, ondas batendo no navio, né, para ele se comportar de uma maneira a não cair container, por exemplo, então, existe uma série de aspectos de máquinas internamente no navio, de engenharia naval, esses aspectos, que não se precisa usar fórmulas, cálculos, ou entrar em detalhes de engenharia naval para se entender os conceitos, mas muitas vezes é muito difícil saber esses conceitos sem estudar engenharia naval, então, essa é a proposta aqui, mostrar esses conceitos, né, sem precisar entrar nos detalhes que um engenheiro precisaria entrar, tá, também vou falar um pouco das normas da autoridade marítima, aí, relacionados à navegação, né, a questão dos canais, auxílios à navegação, uma série de outras, todas as normas relacionadas à navegação em si, lógico que tem diversas outras normas, né, vou falar também um pouco da praticagem, o trabalho, né, do profissional que entra, sai com o navio do porto, auxilia o comandante nessa tarefa aí, difícil que é entrar com o navio em um canal cheio de, oferecendo perigos, né, então, tem a questão meteorológica, tem a questão de maré, de vento, então, entender também um pouco do aspecto jurídico da praticagem, né, falar um pouco da questão de manobrabilidade, né, quando se projeta um navio, como que se pensa para ele conseguir entrar naquele porto, quais os auxílios que ele vão, que ele, que esse navio vai ter, como por exemplo, de rebocadores, né, ou se aquele navio até pode não passar ou entrar no porto, né, então, por exemplo, o canal de Panamá antigo tem uma limitação de boca, né, navio maior que aquele 32 metros lá não vai poder entrar, então, toda essa parte conceitual, né, é importante se ter um background, quem vai advogar nessa área, né, e para finalizar, vou também falar um pouco da questão de a viabilidade de se entrar com um navio ou não, né, quais são os aspectos envolvidos e os riscos envolvidos, e aí entra, né, um link muito grande com a parte, né, judicial, que é, você analisa, você tem um risco envolvido, né, você tem contratos de seguro envolvido com a navegação, são, às vezes, bilhões envolvidos, né, e como que esse risco é analisado, né, como que, todo esse elo é feito, então, esse é meu objetivo, minha missão de dar todo esse background para quem vai fazer, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a questão de engenharia e construção, né, a parte do projeto, né, ele tem, o projeto, ele tem a idealização do que tem que ser o navio e depois parte para a construção, né, tem uma espiral de projeto, tem a questão também da marinha mercante, da marinha de guerra, vou citar um pouco, né, das grandes escolas aí do Brasil, que a gente tem o SEAGA e o SEABA, que são as IFONs, né, que formam os oficiais da marinha mercante, vou falar também da parte de navegação, dos equipamentos, né, para dar esse background, vou falar um pouco das normas marítimas, né, da autoridade marítima relacionadas à navegação, então, só pelas figuras aí já dá para ver, né, que tem muita coisa envolvida, né, uma série de normatização mais técnicas, outras nem tanto, mas vou citar tudo isso no curso também, a praticagem, o aspecto operacional em si, a parte de manobrabilidade, né, a gente vê, por exemplo, aqui tem fotos de sensores que vão ter que estar medindo o vento, como que está a maré, como que isso vai influenciar no navio, e até mesmo impedir um navio de entrar por conta de ser muito arriscado entrar com aquele navio, né, então, como que isso se se linka, né, como que é esse elo com todo o resto, né, da parte que a gente vai ver. E, por último, né, essa questão de como que é feita essa análise de risco, hoje em dia existem simuladores muito avançados, né, em São Paulo a gente tem um, por exemplo, que é o TPN, que avalia, que práticos vão lá para avaliar esse risco junto com o capitão dos portos, junto com empresas de navegação, para avaliar justamente esse risco, é viável entrar com o navio, não é, né, qual o impacto jurídico que isso tem, né, então, assim, tudo isso é meu objetivo, minha missão de passar para o aluno, tá bom? Então, acho que é isso que eu tinha para falar aqui, e só agradecer a todos aí, espero poder contribuir, né, estou à disposição aí para o que precisarem. Muito obrigado, professor, engenheiro Carlos Nascimento, parabéns aí pela pela sua apresentação, né, muito, muito legal, né, e cada vez mais eu fico convencido que eu tenho que fazer esse curso também, eu tenho que fazer essa pós-graduação, mas o professor Carlos, daqui a pouquinho a gente, a gente traz de volta aqui para a gente fazer aquela, aquela nossa mesa redonda virtual, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.